Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vini Junior e Rodrigo terão novos números no Real Madrid. Veja esporte o dia Vini Junior e Rodrigo terão novos números a partir da próxima temporada. Com as saídas de Eden Hazard e Marco Azencio, os brasileiros adotarão a camisa 7 e 11 respectivamente. Vini vestiu a camisa 20, enquanto Rodrigo vestiu a camisa 21. Mas o belga não conseguiu corresponder às expectativas além do craque português. Também estiveram grandes ídolos como Raul, Copa e Butraguenho camisa 11 do Real Madrid. Já estava com Marco Azencio, que assumiu logo após a saída de Gareth Bale. O número tinha Paco Gento, como titular o grande ídolo Real Madrid. Segue em processo de reformulação para a próxima temporada. O clube não só mantém jovens jogadores como Vini Junior, Rodrigo, Valverde, Chouamene, Camavinga e outros. Como também concorda com a volta de Brahim Dias, e tem acordo com Jude Belingham em andamento. Comentários Os comentários não representam a opinião do jornal, e são de responsabilidade do autor.